É o XRL no beard Onde a xereca me acordou da melhor forma Onde a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, favor, fada, minha piroca Olhando pra mim, favor, 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 favor Onde a xereca me acordou da minha piroca Ahahahahahahaha Onde a xereca me acordou da minha piroca Onde a xereca me acordou da minha piroca A xereca me acordou da minha piroca